Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. Hoje trago-vos um haul de saldos. Fiz algumas comprinhas, não muitas, agora nos saldos e portanto queria muito partilhar com vocês. Por isso, sem mais demoras, vamos lá começar. Estava-te-vos dar uma dica que é eu praticamente não comprei nenhuma peça destas no início dos saldos. Eu sinto que cada vez mais no início dos saldos as peças não estão com grandes descontos e não são assim as peças mais giras. Então eu normalmente tenho feito mais compras nos saldos, mais ou menos a meio dos saldos, mais para o final. E sinto que consigo encontrar peças mais giras e com preços mais simpáticos. Portanto, também queria-vos deixar aqui esta dica para vocês. E portanto, vamos lá começar pela Mango. Eu comprei 3 peças incríveis na Mango que vou então partilhar com vocês. Vou só buscar aqui os dados da aplicação para não me lembrar dos preços. A primeira peça é este macacão aqui. As peças, ultimamente, das minhas encomendas da Mango Online têm vindo, inclusive, com cabisa, que eu acho o máximo. Dá imenso jeito. E este macacão aqui tem este cinto super giro. Vem com o próprio macacão. E depois é então este macacão preto com tecido acetinado. Aqui não vai dar para perceber muito bem, mas depois lá está, como sempre. Vou experimentar as peças e mostrar-vos como fica. Ele é, assim, um macacão super elegante. Tanto dá para um jantar fora mais formal, como dá perfeitamente para levar para o trabalho. Eu acho este macacão, assim, perfeito para um dia de apresentações. Acho que vai ficar muito giro. E a Lantz era, então, R$69,99 e ficou por R$38,72. Estes valores aqui, eles têm também um desconto que eu tenho aqui na aplicação da Mango, que é do programa de fidelização deles. E, portanto, está aqui também considerado esse valor. Depois da Mango também comprei este vestido lindíssimo preto. Ele é, assim, mais curtinho, mas lá está. Eu acho que este vestido é um bocadinho mais date night vibe, sabem? E ele tem, assim, esta parte de cima do decote em formato de coração com copas, o que favorece imenso. E depois ele aqui embaixo, assim, mais soltinho. Eu acho que ele favorece mesmo muito, muito o corpo. E tem aqui este pormenor super giro do lado direito, que é, assim, estes folhinhos, que eu acho que adiciono, assim, uma informação de moda super gira à peça. E este vestido aqui antes era R$39,99 e eu paguei R$27,44. E, por último, da Mango, comprei estas botas super giras cowboy de cano curto. Elas são em pele e eu descobri este ano que adoro botas cowboy. Decidi experimentar pela primeira vez, assim, umas um bocadinho mais baratinhas e tenho usado imenso. Quer dizer, ultimamente não tenho usado tanto agora com o calor, mas utilizei muito, assim, nos últimos meses. E, portanto, decidi comprar estas porque estavam com mega desconto. E, então, decidi comprá-las já a pensar no outono e inverno. Acho que vou utilizar muito, principalmente porque elas, sendo em pele, elas são perfeitas para os dias de chuva. E estas botas, elas eram R$89,99 e ficaram por R$39,99. Para além disso, para quem gosta, também podem utilizar super estas botas cowboy com um vestido curto, assim, uma vibe de boho chic, sabem? Então, eu, pessoalmente, acabo por não utilizar muito botas no verão porque não consigo, mas para quem gosta também é uma excelente opção. Agora, passamos, então, para a Zara, que foi o sítio onde eu comprei mais peças. Comprei este casaco super giro, que ele é, assim, mega old money vibe, sabem? Ele tem, assim, todo um fluido. Eu não consigo explicar este casaco, só mesmo vestindo é que vocês conseguem perceber o quão bonito ele é, porque ele dá, assim, um ar super elegante. Basta estar a utilizar um top de alças finas e umas calças básicas ou até umas calções básicas porque este casaco vai fazer o look ficar, logo, muito mais sofisticado e elegante. E este casaco aqui não tem um tecido muito grosso, portanto, ele é perfeito, assim, para noites de verão e, assim, para o início do outono. Não é um casaco muito quente, mas acho que vai ficar muito bem e vou utilizar muito neste género de ocasiões. E deixa-me ver se eu encontro aqui os preços na aplicação. Malta, e qual é a probabilidade de a Zara ter feito uma atualização hoje disto estar em frente? Deixa-me a encontrar as compras. Ok, continua intuitivo. E, portanto, como eu estava a dizer, este casaco aqui antes era, então, R$39,95 e ficou por R$22,99. Depois, comprei também esta camisa linda, 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 que ela, na parte de cima, tem, assim, este trabalhado meio bordado, sabem? E depois tem aqui, assim, um decote mais arredondado, que fica super bonito. Ela é, assim, mais transparente, portanto, é uma camisa agora mais para verão, outono, início do outono, porque ela não é muito quente. E estas camisas são sempre super fáceis de conjugar, com umas calças simples, quer sejam, assim, mais de alfaitaria ou de gangue, ou até mesmo com umas calções, acho que vai ficar muito giro. E esta camisa, ela era, deixa-me cá ver o preço antes na etiqueta... Ela antes era R$29,95 e ficou por R$19,99. Depois, também da Zara, comprei este top. Estou a reparar que eu, ultimamente, tenho comprado peças, assim, que parece, tipo, um ferrato, mostrando assim, mas depois no corpo fica muito engraçado. Então, eu comprei este top, que não vai dar para perceber nada, mas é um top preto, com as costas, assim, mais decotadas, super bonito, super elegante. Também, novamente, estética muito old man e vibes. Eu ando um bocado viciada nessa estética, confesso que adoro. E, portanto, tenho apostado também um bocadinho nas peças com essa estética. Este top era R$22,95 e ficou por R$9,95. R$9,99, aliás. Portanto, ficou mesmo super baratinho. E, por último, eu acho que esta é a minha peça preferida deste top, porque eu fiquei super surpreendida. É, então, este vestido, que vocês não vão estar a perceber assim, mas ele tem, assim, um decote em V, estão a ver, e depois o que é agir neste vestido é a parte de trás, que é, assim, mais decotada e tem um lacinho na parte de trás, que eu acho amoroso. Acho que vou utilizar muito nas minhas férias de verão este vestido, porque ele é super fresquinho, super feminino e ele tanto dá para utilizar, assim, para passear, dá para utilizar para a praia, dá para utilizar para um jantar à noite, assim, de verão, numa noite mais quente. Acho que vou utilizar mesmo muito este vestido. E ele era R$19,95 e ficou por R$12,99. E, por último, tenho, então, aqui uns sapatos que são da marca Aloas. Acho que é assim que se diz. Basicamente, é uma marca espanhola de calçado, que tem uma vibe super sustentável. Eles fazem produções com base nas orders, nas encomendas que recebem. E têm, assim, stocks baixos, porque lá está. Evitam ao máximo o desperdício, fazem produções com base nas compras dos clientes. E, para além disso, também utilizam materiais sustentáveis. Têm também, para quem gosta, várias peles vegan. E, portanto, se vocês não conhecem esta marca, eu também acho que vocês vão gostar. Portanto, passem no site também para conhecerem. Eu confesso que já andava a querer uns sapatos desta marca há algum tempo. Andei a namorar vários e apaixonei-me por estes, que são muito gires e estavam em saltos. Portanto, eu decidi aproveitar. E eu comprei, então, estas sandálias aqui em pele super bonitas. Elas são, assim, um nude rosa. Portanto, acaba por dar por combinar com um monte de looks diferentes. Tanto looks com cores mais vibrantes como looks com preto, branco, neutros, enfim. E, então, elas têm esta fitinha para atar. Portanto, acaba por dar por fazer, assim, looks diferentes. Dá para fazer um atado mais baixinho, com um lugar para subir um bocadinho mais na perna. Achei que ficavam muito bonitas. E eu ainda não as utilizei, mas, first impressions, elas parecem-me muito confortáveis. Porque, realmente, o tecido é super... O tecido não, a pele é muito maleável. E adaptaram-se super bem ao formato do pé. Então, estou muito entusiasmada com estas sandálias. Acho que vou utilizar muito este verão. E elas foram, assim, um pouquinho mais caras. Mas, também, acaba por ser, assim, aquela peça de investimento. Eu, pessoalmente, sapatos e malas preferir investir um bocadinho mais e ter mais longevidade. E, portanto, foi também isso que eu procurei fazer com estas sandálias. E, portanto, foi tudo para o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Digam-me lá em baixo qual é que foi a vossa peça preferida. E, também, se já aproveitaram para fazer algumas compras nos chaldos. E, já sabem, se gostaram do vídeo, deixem de gosto. Deixem lá em baixo o vosso comentário. Subscrevam ao canal e ativem as notificações para ficarem a par de todas as novidades. E nós vemos no próximo vídeo. Um grande beijinho. Tchau!